Né, Mopi? Ai, gente, tem 28 dias Olha, tá andando Esperto Esse aqui, você vê quem é? Essa aqui é a Lara Eu reconheço por causa disso aqui Ó, a Lara Tem uma manchinha até aqui E essa aqui é a Magalia Fometa É comelona É comelona Ela tá com, não sei se dá pra ver, ela tá com as manchas pretas Mostra aí, todo o corpo dela tá cheio de manchinha preta Agora dá pra diferenciar, tá vendo? Manchinha preta, manchinha preta Volta aqui, Rex Tem que tomar cuidado, é pra não cair Ah, é Um vídeo que eu fiz aí Tá aí na lista A Lara, ela foi Mamar no peitinho da mãozinha dela Virou assim, bateu a cabecinha Chegou a ficar lerdinha Foi a Lara Bateu a cabecinha Olha esse aqui, casinha, gente Esse aqui é o mais calmo, Rex Ele é o mais calmo, essa aqui é a mais brava A Magali Deixa eu ver se a Magali é essa Essa mesmo, a Magali Com as manchinhas pretas E essa aqui é a mais bravinha Comelona E essa aqui é a mais calma Ela também é nervosa Tem um vídeo dela Latina e Rosnana E ela avança E eu mexendo assim nela Ela fica brava Aí já tá andando todo lado E tão comendo ração, viu Tão comendo ração Olha esse aqui, gacinha, gente Que gacinha andando todo lado E eles tão comendo ração Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo deles comendo ração Aí eles comendo ração Cansaram e dormiram dentro da vasilhinha Depois eu vou postar esse vídeo Tá no outro celular meu Só que o celular estragou Vou postar aí depois E aí, gacinha É o Rex, gente Olha que gostinho, Rex Oi, oi O que você tá querendo, Rex? Ele é o mais calmo Oi, que gacinha Oi, gente Olha o bocão Esse é macho É macho? Oi, quase Ai, meu coração Ai, meu coração Segura, Vi Segura que eu vou pausar Tchau, gente Dá tchau A Magali dá tchau Vamos ver se ela fica nervosa Eu acho que essa aqui Não, ela não tá nervosa Ela já tá calma Olha os pintinhos, gente Olha Você viu? É do meu irmão Tá alcançando? É do meu irmão É do meu irmão É do meu irmão Quer brincar? Eu quero brincar Gente, esse é muito pequenininho Olha o tamanho da minha mão Ela é o pinx0 E ela tem umas pintinhas pretas Olha Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho disso, gente Minha boquinha desse é tão cheirosinha Não tem cheirinho de leite Não tem cheirinho nenhum Cheirinho de leite A mãe deles não deu conta de dar leite pra eles Aí teve que dar raçãozinha Ai, que fofo Esse daqui é muito preguiçoso Eu tava chorando muito Eu tava chorando muito Querem comer Aí eu fui e fiz um teste Coloquei eles dentro da vaselinha de ração A ração que eu compro Pra mãe deles Pra riqueza É ração de filhote Aí eu coloquei lá pra eles Aí eles comeram Olha o pelo deles Tá muito gostoso Olha, gente Você tem que ver Olha a banha Olha Olha, olha Essa aqui é a mais comilão Olha Tá dando até dobra Dando até A pele dela Muito gostosa E as pulgas Tão acabando as pulgas, né? Nenê 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 Esse nenê mais lindo Que a gente, gente Esse nenê mais Segura O coração Pronto, dá tchau, nenê Dá tchau 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 Tchau, capatinha Tchau Tchau, Rex Rex, Lara e Magalim